Na sala de aula, muitas vezes você quer comer algo saboroso. E sabemos como levar doces para as aulas, para que o professor não perceba. Prepare-se para experimentar novos hacks da vida. E, portanto, ninguém está assistindo. O professor está escrevendo algo no quadro, para que você possa te dar uma mordida. Hum, por que esses chips são tão deliciosos? Que barulho é esse? Sim, agora entendi. Emily, o que você está fazendo aqui? Me dê a sua batata. Você comerá depois da aula. Poxa, estou com tanta fome. E até o final da lição, mais meia hora. Ei, Emily, não fique chateada. Eu tenho uma grande ideia. Veja. E faça-lhe esconder chips de um professor. Faça um pequeno buraquinho no fundo da embalagem. E cubra a caixa inteira com papel colorido ou papelão. Agora, resta apenas encher os chips e escondê-lo com plástico transparente e lápis. Feito! Uau! Isso é brilhante. Aparece seu papelão, Elis. Agora posso aproveitar com segurança batata frita na lição. Hum, gostoso! No horizonte está calmou. Ninguém está olhando. Onde está minha coca favorita? É hora de tirar um pouco da sua sede. Silenciosamente. O principal o quê, Sr. Spoofro? Não perceba. Ah! Que tédio estranho. Ele nem pode beber uma Coca-Cola. Então, eu bebo o refrigerante para que o Sponfork certamente não veja. Ah! Que delícia! Repito o truque de Mary. Tudo o que você precisa é de uma garrafa de Coca-Cola. Um pequeno buraco deve ser feito no pescoço dela com uma faga de escritório. Agora, insira o tubo transparente. Assim. Fixamos com fita adesiva. E enfiamos extremidade restante sobre a manga da sua camiseta. Então, você só precisa aproveitar sua bebida favorita durante a aula. Com inveja de um parceiro de mesa. A mãe, ele tem sorte. Ai, estou com fome. Ei, o Sten está mastigando alguma coisa? Então, o que ele está gostando na mesa? Poxa, apenas massinha. Não é necessário armazenar massinha em embalagem de plástico, certo? De fato, em vez de várias peças de material, você pode colocar seus doces ou chocolate. O principal, e não esquecer de fechar o pacote. Ninguém está olhando. Significa que você pode tirar meus chocolates de uma caixa de massinha. Hum, como são deliciosos. Legal. O trabalho criativo é a lição preferida da Emily Ellis. Afinal, nele você pode decorar qualquer desenho com brilhos. Um cupcake com um instantaneamente se torna mágico. Que incrível. Aham. Eles não se arrependem de seus brilhos. Ela terá prazer em compartilhar com a amiga para que ela possa colorir seu unicórnio. E eles podem facilmente comer os mesmos brilhos. O quê? Você pode surpreender a sua amiga com esse truque. Para fazer isso, você precisará de brilhos comestíveis. Que decoram os bolos ou rosquinhas. Precisa colocar com uma caixa mágica de doces. Divida em várias seções. Assim. Agora brilhos podem ser comidos com segurança. Com a amiga. O principal é não esquecer que eles deixarão uma marca brilhante na sua língua. Imagine como o teto ficará delicioso. Marmeladas são apenas uma delícia. Mas é agora de eles para de morder canetas. Obrigada, mas eu vou levar todo o pacote. Eles mordem uma caneta ou... O que é isso? Sim, são doces macios com uns. Ela colocou as tampas da caneta nelas e colocou no suporte. Uma jogada interessante. Sirva-se, Teddy. Canetas? Pra que eu preciso deles? Uau, doce? Ei, Teddy, para de comer. Mascar chicletes na sala de aula é uma ótima maneira de passar o tempo e se divertir um pouco. O principal é o que o professor não anote. Elis e Emily obviamente esqueceram a atitude do Sr. Spoffer em relação à comida na lição. O que vocês estão fazendo aqui? Me dê o chiclete. Eu proíbo que vocês mastiguem na aula. Bem, meninas, sem goma de mascar, a lição durará para sempre. Espere um minuto, Emily. Eu trato de alguma coisa. Com um movimento fácil, o marcador comum se transforma em um pacote de chiclete. Você pode fazer a mesma embalagem a partir de qualquer marcador. Usa uma faca de escritório. Corte a parte superior do marcador. Assim, agora cole um pacote de chiclete com cola. Você pode ocultar a embalagem com papel colorido. Feito! Agora podemos comer com segurança nosso chiclete favorito na sala de aula. E nem o Sr. Spoffer pode nos impedir de fazer isso. Laifar que legal! Os caras são muito apaixonados pela lição. Parece que eles não terão tempo para um lanche. Ei, Sten, cadê minha cola? Aqui está. Para de pegar minhas coisas. Cada um de nós tem sua própria cola. Silêncio, Emily. Mas na minha cola não funcionará para colar o papel. Ele é apenas comestível. Para levar a comida para a aula, pegue cola e limpe bem. Agora coloca marshmallow. Delicadamente retire qualquer excesso. Pronto! Agora você pode fazer um lanche? Uau, Sten, você é demais. Sim, eu sei. Bem, não, Sten. Emily não vai te dar cola. Você deve colar com marshmallow. Sim, não é à toa que os professores pedem prender os cabelos. Em uma aula. Como eles interferem, certo eles? Ai, que necessidade urgente de trançar. Trança. Então meu cabelo não vai me impedir de resolver a equação. Feito. Espere, cadê meu elástico? Eu realmente perdi? Me empresta da Emily. Ela tem um copo inteiro. Que isso? Por que quebrou rapidamente? A julgar pela risada da Emily, essas prendedores claramente não são para cabelos. Afinal, eles são feitos de geleia. Emily cortou as placas de marmelada em tiras e colocou cada tiro usando compressão convencional. Pronto! Boa ideia! Essa eu vou comer. E essa para prender cabelo. Adorei! Que gostoso! Obrigada, Emily. Agora meu cabelo não me incomoda. Agora vou tornar essa lição um pouco mais interessante. Ei, Mary. Quer batata frita? Uau, que gostoso favorito! Abra rapidamente o pacote. Agora vamos comer tudo em um instante. Todos entenderam a equação? Então, que isso? Eu avisei. Sem comida nas minhas aulas. Sim, as piadas são ruins com o Mr. Sponfork. Mas como você quer comer batatas fritas? Oh, tenho uma ideia. Para comer secretamente batatas fritas. Fure a batatas fritas, fure a embalagem com o lápis. Nele o pacote vai segurar firme. Em seguida você precisa ocultar o pacote entre as mesas. Agora você pode aproveitar suas batatas fritas mesmo na lição do Mr. Sponfork. Ele claramente não notará nada. E você, como você está fazendo isso para comer os doces na escola? Vamos falar sobre isso nos comentários? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto